Foi realizada em Araçuaí na última quinta-feira, 11 de abril, uma audiência pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para prestação de contas referentes ao Bienio 2011-2012. Realizado no auditório da Câmara Municipal de Araçuaí, o evento contou com a presença maciça de prefeitos e ex-prefeitos de Araçuaí e região, além de vereadores de mais de 12 municípios do Médio Vale, estudantes, diretores de escolas e membros da sociedade civil organizada. Na abertura dos trabalhos da audiência, o presidente da Assembleia Mineira, o deputado Diniz Pinheiro e o deputado André Quintão se pronunciaram sobre a prestação de contas relativas ao Bienio 2011-2012 e sobre o conjunto de leis aprovadas pelos parlamentares de Minas que beneficiam nossa região. Também marcaram presença na audiência os deputados Luiz Henrique, Neider Moreira e Alencar Silva, além de representantes da Polícia Militar Regional e Local e da Polícia Civil. Vale a pena aqui, nessa região amada por todos nós, ressaltar aqui, por exemplo, a instituição da Bolsa Reciclagem. É importante também a gente lembrar da criação do Fundo de Erradicação da Miséria, que haverá de contar com um aporte de aproximadamente 200 milhões de reais. E estamos dentro dessa nossa premissa de caminhar, de avançar, de conhecer cada dia mais minerais. Tendo a oportunidade hoje em Arasuaí de vir buscar o seu saber, a sua opinião, para que a gente possa trabalhar mais. Em seguida foi a vez dos prefeitos ou seus representantes trazerem suas críticas e reivindicações para melhorias coletivas na região do Médio Vale. O diretor do IFNMG, professor João Mota, fez um pedido pela pavimentação e iluminação do acesso ao campus do IF em Arasuaí. Outros assuntos também estiveram em pauta, como saúde, educação e políticas públicas que solucionem o problema da escassez de água aqui na região. Para que a gente possa melhorar o nosso trabalho, nós temos que ter uma sintonia, uma interação muito próxima com o cidadão, com o mineiro, com o trabalhador, com o homem do campo. E aqui, ele que é conhecedor profundo das suas necessidades, das suas demandas, haverá de encaminhá-las para todos nós, para que o Parlamento de Minas possa debater, discutir e traduzir em realidade essas demandas, essas aspirações. O encontro fez parte de uma série de 20 reuniões regionais realizadas pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais. De acordo com o presidente Diniz Pinheiro, estas audiências regionalizadas são mais um passo que a Assembleia de Minas dá para aproximar ainda mais dos mineiros.